Manifestantes e policiais voltaram a entrar em confronto nesta segunda-feira na Turquia. É o quarto dia consecutivo de protestos violentos no país. Na noite passada, um jovem de esquerda morreu atropelado em Istambul por um veículo que tentava furar uma das passeatas. A informação foi divulgada pela União dos Médicos Turcos. Segundo a Anistia Internacional, outras duas pessoas já perderam a vida nos distúrbios que começaram na última sexta-feira. Os oposicionistas acusam a polícia de truculência. Eles começaram os protestos para reclamar de um projeto de renovação da famosa Praça Taksim. Mas transformaram o movimento em um ato pela renúncia do primeiro-ministro turco Recep Tayyip Ardoğan. Em meio à crise, o presidente do país tentou fazer um discurso conciliador e pediu calma à população. Democracia não significa apenas eleições. Se há pontos de vista diferentes, nada mais natural do que serem expressados de várias formas. Protestos pacíficos fazem parte disso. Diante dos acontecimentos dos últimos dias, quero que saibam que as mensagens passadas com boas intenções foram recebidas. Já Ardoğan, acusado de autoritarismo e de querer islamizar a sociedade, negou a possibilidade de uma primavera turca, como aconteceu em nações árabes que derrubaram seus regimes. O chefe de governo viajou para a África do Norte e reforçou que não vai ceder à pressão. O que é a Viniha? VAM TV. VAM TV. VAM TV.